Música Esta semana o presidente Michel Temer sancionou a lei que permite descontos em pagamentos à vista. Sobre esse assunto eu converso agora com o diretor executivo do PROCON, Leandro Almeida. Boa tarde, diretor, seja bem-vindo. De fato, o que diz essa lei sancionada pelo Temer? Boa tarde, Sabrina. Bom, o que a lei traz é a possibilidade da diferenciação no preço do produto na hora da venda conforme a forma de pagamento. De uma forma mais clara e explicada, é possível agora que os comerciantes façam a venda no cartão de crédito e débito com um preço e no cartão parcelado com outro preço e um terceiro preço seria na venda em dinheiro. Mas o importante é que a lei obriga que os comerciantes divulguem através de faixa ou cartaz na entrada da loja qual é o desconto praticado na venda à vista em dinheiro. É como deixar o código do consumidor visível também, né? Então agora tem que ter essa visibilidade também. Perfeitamente. Alguns estudiosos da área de consumo estão entendendo como um retrocesso essa legislação porque era proibido a prática de aumento de preço na venda do cartão de crédito. E hoje a lei permite essa prática. A finalidade do legislador, do presidente, nesse caso, foi criar uma possibilidade do comerciante retirar do preço do seu produto as taxas cobradas pelo cartão de crédito para que o produto na venda em dinheiro tenha um desconto maior. Mas ela é prerrogativa, né? Ela não obriga que seja dado esse desconto a venda. Perfeitamente. A lei faculta ao comerciante praticar um desconto na venda à vista em dinheiro. Então a dica para o consumidor é que pleiteie o desconto, barganhe o preço do produto para que o desconto seja cada vez maior quando você estiver comprando em dinheiro. E muitos comerciantes nessa barganha aí já davam esse desconto à vista, só que agora legalizou o negócio. Perfeitamente. O desconto sempre foi legal. Sempre a prática de dar desconto é legal. O que não era legal era a cobrança, o preço diferenciado no cartão quando a venda fosse feita de forma à vista. E hoje permite o logista, através da lei, cobrar um preço diferenciado no cartão de crédito e débito e um preço diferenciado no pagamento à vista em dinheiro. Então é importante que o Código de Defesa do Consumidor, eu costumo dizer que o maior fiscal não é o PROCON, mas sim o consumidor. Na hora da compra, na hora de barganhar a compra do seu serviço ou produto, que ele barganhe um preço melhor. Agora as pessoas estão se perguntando, será que os comerciantes, de uma maneira mais esperta, não podem aumentar o preço aí e aí dar o desconto? E na verdade não houve desconto nenhum, ficou um preço do que era antes? Sabrina, a grande discussão dessa legislação e da legislação, por exemplo, da cobrança das bagagens no transporte aéreo, é justamente essa. Se a lei veio a prejudicar, repito que a finalidade do legislador foi fazer uma cobrança separada pelo serviço. No caso das bagagens, hoje as companhias aéreas podem cobrar um preço pelo transporte da bagagem e isso seria uma forma de baratear o preço das pessoas que viajam sem bagagem. Então, você tem uma prática no exterior que funciona com uma redução considerável no preço das bagagens, das passagens aéreas, devido ao não pagamento e ao não recarga da empresa das bagagens. Então, o que é preciso agora é que os órgãos de proteção e defesa do consumidor, o próprio consumidor, que é o fiscal maior da lei, fique de olho se realmente vai haver uma política de redução de preço, seja na venda à vista em dinheiro, seja no transporte aéreo na hora de você embarcar as suas bagagens. Mas aí o PROCON vai fiscalizar nessa questão de dar visibilidade, né? E também nessa questão de preço aí, vale denunciar também? Perfeitamente. Todo consumidor que se sentir lesado, que tiver dúvidas sobre a legislação, sobre qualquer legislação que envolva o seu direito, ele deve nos procurar. O PROCON funciona aqui, o PROCON Maceió funciona de segunda a sexta-feira, lá na Praça Sinimbu, das 8 às 16 horas. E nós criamos um serviço que é o PROCON Zap, então hoje uma ferramenta que todo cidadão tem um WhatsApp no seu telefone, ele pode nos contactar pelo 988-828-326. Tem o telefone também, né? Tenho, 3315-3702. Agora, nessa compra à vista e no desconto, incentiva as pessoas a comprarem à vista, que de certa forma é bom também, né? Evita de comprar no cartão de crédito, o cartão de crédito tem juros, tem endividamento, inadimplência. Perfeitamente. Hoje o maior problema dos consumidores do Estado e daqui da capital é o endividamento. Então hoje é preciso que as pessoas tenham um consumo consciente e saibam ter um regramento financeiro. É preciso que o consumidor entenda que quando ele está passando o cartão de crédito, ele não está pagando. É o banco que está pagando por ele e por aquele pagamento o banco vai cobrar juros. E hoje o juros de cartão de crédito tem sido o mais alto do mundo, aqui praticado no país. Então, o consumidor, nós temos também um canal de atendimento para o superendividamento. Se o consumidor que está nos vendo agora está com dificuldade para negociar com o cartão de crédito, o cartão está cobrando um juros altíssimo, não está parcelando de forma que ele possa pagar esse parcelamento sem o comprometimento da sua renda. Então ele nos procura, nós vamos intermediar, nós vamos mediar uma conciliação entre o banco e esse consumidor. Ok, Leandro, muito obrigada então pelos esclarecimentos, pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. E não esqueça, às 5h30 da manhã tem boletim de ocorrência. Uma boa tarde para você e até amanhã. E não esqueça, às 5h30 da manhã. E não esqueça, às 5h30 da manhã.